Estamos com o doutor José Antônio Maciel, da 103ª Zona Eleitoral de Vinópolis. Doutor, termina, basicamente está terminando o prazo, o prazo legal das inscrições de quem vai ser candidato. Como é que vai se dar daqui em diante, todo o processo, esse processo eleitoral, da fiscalização, como é que o senhor pode assim? Nós estamos por um minuto para encerrar o prazo de pedido de registro, encerra precisamente as 19 horas desse dia de hoje. Esses requerimentos serão protocolizados e publicados até o dia 17. Portanto, depois da manhã, já tem a publicação, todos os prazos começam a ocorrer a partir do dia 17, para o Ministério Público manifestar, para os partidos atenderem, alguma coisa que a gente eventualmente tiver que determinar. Esses requerimentos, a partir de hoje, saem essas indicações, já foram todos eles inseridos já no sistema. Doutor, o que muda assim com relação a questão... Desculpa, né, isso aí ia continuar, né? Eu estou dizendo que esse protocolo até o dia 17, a publicação até o dia 17, as intimações começaram a ocorrer a partir do dia 17, e até o dia 12 de setembro, todos os requerimentos estarão julgados, referidos ou indeferidos, as candidaturas, mas a partir de amanhã, os candidatos já podem fazer as suas campanhas. Todo tipo de campanha que é permitido pela legislação eleitoral já pode ser iniciada a partir de amanhã. Carreatas, santinhos, banderolas, banner, bandeiras, banner, Facebook, essas coisas tudo. Essa questão até da internet, que o senhor acabou de citar aí, o Facebook, né? Existem diversas, muitas dúvidas com relação à utilização da internet especial do Facebook. Vai ter um perfil especial do candidato no Facebook, ou ele pode fazer aleatoriamente a sua campanha em qualquer perfil do Facebook? Eu não estou preparado para responder essa pergunta para o senhor, porque eu entendo pouco disso aí. Mas eu estou querendo crer que vai ter um perfil próprio para isso. Correto. Pode ser de qualquer forma. E as responsabilidades de quem se vale de um meio desse aí, maior ainda, né? Tem que ser mais legível, porque o controle disso é mais difícil. É, doutor, uma outra, uma outra, existe uma outra questão que eu gostaria de levantar. Entre os candidatos que se colocaram como pré-candidato e agora se tornaram efetivamente candidato, após a aprovação, né? Existe um candidato que está com um impedimento da justiça, né? Mesmo assim, esse candidato, ele está, ele se colocou como candidato e vai fazer campanha como candidato a prefeito. Como é que a justiça eleitoral avalia essa questão? Porque se, eu não sei, eu estou perguntando para o senhor, se mais tarde a candidatura dele for efetivamente impugnada, os votos serão perdidos. Imagino eu, né? Como é que a candidatura, candidatura impugnada, não gera votos perdidos. Tem candidatura e candidaturas. Se ela for impugnada, o senhor vai fazer uma leve conclusão entre impugnação de candidatura e impugnação de diplomação. Porque, se ele é candidato ainda, não tem de voto. Então, vai poder ter voto para ninguém e não perder, porque ele não tem de voto ainda. O que o senhor está falando, eu não tenho conhecimento, se tem nenhum inquirimento de candidato com esses problemas, ou com essas dificuldades de ver a sua candidatura registrada. Não tem conhecimento. Se eu me perguntar hoje, quem é candidato, quem foi que fez o requerimento, eu não sei informar com o senhor. Não sei informar o nome de nenhum candidato ainda. Eu só sei que todos os partidos proporcionalizaram os requerimentos de candidatura. Mas não conheço nenhum requerimento de nenhum que seja candidato a isso ou aquilo. Até uns 15 minutos atrás, estava faltando o PSOL para proporcionalizar o pedido, mas depois soube que já tinha sido protocolado o requerimento de um registro dele. Não sei quem é. A gente só sei que os partidos requeriram o formulário de requerimento. Sobre se entre esses, como lá no requerimento de registro candidatório, eu não sei se tem alguém com essas dificuldades que o senhor falou. Nós estamos nos referindo diretamente ao candidato, pré-candidato ainda, Jorge Tocquato, que é efetivamente do PSOL. Então, ele existe uma, não foi julgado, eu também não sei em que situação isso se encontra, mas ele vai ser candidato e falou que, acabei de encontrar com ele, ele falou que vai ser, colocando o nome dele, e lá na frente que vai definir isso. Pois é, não é lá na frente. Eu acredito que até o dia 12 de setembro, todos os requerimentos terão que ser analisados por nós. Os requerimentos estão distribuídos entre a centésima segunda e a centésima terceira. Não sei quais são os requerimentos que vão ficar quando a centésima terceira, que sou eu o juiz, ou quais os que vão ficar quando a centésima segunda, que é o doutor Marcelo, mas com certeza, se tiver impedimento, é evidente que a candidatura dele será indeferida. Eu não sei quem, eu não sei se tem, estou falando dentro do que o senhor está falando. Mas ele tem apenas o recurso, o recurso do recurso. Ele tem a possibilidade até de concorrer, mesmo indeferida, com recurso. Só que as hipóteses, o senhor estava naquele encontro nosso, na Câmara, nos falam. E tive a oportunidade de falar sobre a quantidade de ações que tem hoje, do Ministério Público Federal, procurado o Direito Geral da República, pedindo as indenizações daqui a as eventuais caras em que um candidato impedido, insistindo em ser candidato, mantendo o sequerimento, mesmo depois de indecrido, ocorrendo sobre efeito sustentivo no tribunal. Depois a eleição prejudicada, incluindo esse prejuízo que a procuradoria geral sempre entra com as ações e pedindo indenizações. Era isso que eu estava querendo esclarecimento, porque se ele concorrer, mesmo sendo com efeito suspensivo, no final... O que é feito com esses votos no final, se ele concorre? Não, esses votos, se ele... Um exemplo, o senhor está citando a pessoa, ele me desculpa, nem sei se ele tem impedimento, como o senhor está falando. Mas, aquela pessoa que der causa nisso aí, o voto dele não está perdido, não aproveita para ninguém. Porque o fato de ele chegar aqui e concorrer, ele só... Se ele fosse eleito, fosse eleito aqui, depois anulado a eleição dele. no grau de recurso, fosse ele chegasse a ser eleito e depois, vamos dizer, ele foi eleito com um recurso, com um efeito suspensivo. Depois o tribunal caça. Depois ao julgar o processo, o tribunal caça, porque quando essa eleição ficou perdida, não ficou perdida. Não ficou perdida, não tem que fazer outra eleição. Nesse caso que entra a hipótese que eu estou falando do senhor. Correto. Mas eu estou finalizando, nessa eleição está proibido o financiamento por parte de empresas. Sim, só o particular. Só o particular. Como é que vai ser feito? Tem jeito? Vai ser feita uma fiscalização rigorosa com relação a isso? Rigorosa. E é praticamente impossível a pessoa fraudar isso aí. Nós, só a pessoa física pode doar e pode doar só o máximo de 10% da renda dele, a renda líquida dele declarada no imposto de renda no ano anterior. Então, quem não tiver renda X, não pode, vamos dizer, doar Y. Não tem jeito de fraudar isso, porque nós estamos com 11 órgãos federais interligados. À medida que emitiu um recíbo, a gente já sabe se aquela pessoa que fez aquilo tem condições. Porque a doação é lançada no sistema, a nota fiscal que é emitida, aquele recíbo, aquele recíbo é lançado no sistema também. Nós estamos checando hoje até as pessoas que recebem Bolsa Família, se eventualmente já fez alguma doação. Correto. Então vai ser bem isso. Muito rigoroso. Isso aí não tem possibilidade nenhuma, não acredito que ele usou nenhuma de fraude com caixa dores. Então, diante disso, é provável que os maiores doadores sejam os próprios candidatos, né? Eu acho que não vai ter doador. Vai ser só o do próprio candidato. Vai ser recurso do próprio candidato, né? Recurso próprio, né? Acredito que sim. Existe lá no artigo, se não me engano, a tarra de pesquisa, artigo 39, que tem uma doação que pode sair fora daquele valor de 88, que é o valor máximo que o operador pode gastar. É isso, em torno de 88. Tem uma hipótese lá do adivinador, do candidato, poder patrocinar para ele uma despesa de até R$ 1.064,00. Correto. R$ 1.064,09. A previsão, se não me engano, a parágrafia do artigo é 59, não tem certeza. Mas me parece que é isso aí. Isso aí é o mais difícil de fiscalizar. Mas ele, se ele fez isso aí, ele tem que declarar também. E se ele não tiver aquele recurso dentro dos 10%, ele não pode declarar, ele não pode doar. Ok, muito bom. É, obrigado pela entrevista. Acerta a palavra. Obrigado. Desculpa.